Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou dando aqui uma voltinha aqui no recinto da Fapidra, um lugar onde tem evento de festas, um lugar cheio de pássaros cantando, natureza maravilhosa, cheio do verde, está uma ventania aqui, o vento já arregaçou tudo o meu cabelo, como é tão gostoso a gente andar num lugar cheio de ar puro, de natureza, é tudo de bom, é um lugar sossegado, o João de Barro passou bem aqui pertinho de mim, sabe que tem uma casinha, só que está tão alto para filmar, aqui tem uma escadaria para descer, vão descer comigo? tem que olhar para o chão, né, porque a gente tem que vigiar também, Ui, que susto, é um lagarto daqueles, aquelas lagartixas verdes, aqui pessoal, sempre tem festas, uma vez por ano eles fazem festas, de eventos, agropecuária, mistura tudo, as lojas da cidade, mistura tudo, é uma festa com tudo misturado. Eles trazem animais, tem muita pipoca, tem muita coisa. Muito verde, muita maravilha. Muito obrigado.